Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, vídeo de comprinhas que eu fiz no Brasil Trouxe a minha caixa, gente, que tava no Brasil Ai, que linda, não Ai, gosto tanto dela Bom, enfim, coisinhas que eu trouxe pra testar Já até liberei vídeo pra vocês Vídeo aí testando alguns produtos Mas se vocês quiserem resenha de algum produto específico que eu vou mostrar aqui É só deixar aqui nos comentários Mas eu queria mostrar tudo que eu comprei no Brasil Não comprei muita coisa Comprei algumas coisinhas que eu queria testar E bora lá pra esse vídeo não ficar tão longo Bom, a cerejinha do bolo que eu queria muito testar E logo que lançou, eu comprei e tava super ansiosa Era a paletinha da Mari Saad, a Nine Shades Paleta de sombras, né? Mari Saad by Luciane Então essa paletinha, ela é linda, ó Ela vem com nove cores Ela tem um espelho lindíssimo Que aí eu estou mostrando, eu gravando pra vocês E ela é uma paleta super pigmentada Essa maquiagem eu fiz com essa paleta Mas eu vou dar umas... Só umas três dedadinhas aqui Só pra vocês terem noção O quão pigmentada é essa paleta Eu estou simplesmente apaixonada Outra coisa que eu queria muito usar E que também usei nessa maquiagem É a base da Pausa para Feminices Essa base já é antiga no mercado, né? Muita gente conhecia, só que eu nunca tinha usado Eu queria muito usar Conhecer a textura Saber como ela ficava na pele E essa maquiagem que eu tô... Eu fiz com ela Ela tá um pouco clara pra mim Porque eu tô bronzeada Mas eu gostei muito da textura Só que ela é o reboco do reboco Muito provavelmente eu vou dar uma diluída nessa base Pra poder usar aí no dia a dia Porque ela dá uma rebocada mesmo E ultimamente eu ando gostando de maquiagem mais leve Pro meu dia a dia Outro produtinho super comentado aí por muita gente E aí eu decidi comprar pra testar É o pó translúcido Foto Micro Finish Pounder Que é da Playboy Gente, esse produtinho aqui Eu comprei na cor número 2 E eu paguei 13 reais Eu paguei 3 máscaras de cílios Que... Duas delas são duas Que tem muita gente também comentando Que é as máscaras Trópico Da Ruby Rose Que são essas máscaras aqui, ó Que elas têm o pincelzinho Gente, eu usei essa nessa maquiagem que eu tô Né? Antes de colocar os cílios postiços E pra mim esse pincelzinho aqui Ele foi uma cópia muito bem copiada Da Bruna Tavares aí Porque pra mim é mais ou menos igual Não o produto em si Mas o pincel é muito parecido E essa aqui eu não tinha aberta ainda É maiorzinho, o pincel redondinho Mas essa aqui é, bem dizer Quase igual o pincelzinho da Bruna Tavares, ó Tá? Então sei lá, gente Vamos... Não vou ficar fazendo considerações aqui E a outra que eu comprei Foi essa aqui Que é da Anko Acho que é isso Uma máscara para dois looks Então você tem o Step 1 Aí você tira aqui a parte de cima E você tem o Step 2 E aí você tira aqui a parte de baixo Tá? A parte de baixo mais grossinha Mais gordinha A parte de cima mais fininha Tá? E essa máscarazinha aqui E eu devo ter pago aí uns 13 reais Mais ou menos E essas máscaras da Ruby Rose É mais ou menos isso também De 12 a 13 reais Comprei dois batons da Bruna Tavares Eu comprei a base Comprei dois batons que eu queria muito, né? Um gloss e um batom E comprei também o iluminador Que eu tava super curiosa pra testar Que é esse aqui, gente, ó Essa é na cor golden E ó, vou dar uma dedadinha pra vocês Ó, super, super pigmentado também Aqui Gostei bastante desse iluminador Usei também um pouquinho Nessa maquiagem Super vale a pena E o batom que eu tô usando aqui É uma misturinha dos dois Então do Bruna Vou passar aqui pra vocês verem É um vermelho lindíssimo, viu? Ainda bem que eu comprei esse Porque todo mundo comentava E eu sempre ficava em dúvida Do que comprar E esse outro aqui É o gloss Sparkling Esse é o gloss E esse é o batom Bruna Gostei demais Demais Outra coisinha aqui Eu também gostei Eu testei lá Tava testando Gostei muito Foi esses iluminadores aqui, ó Que a Ruby Rose lançou E eu achei muito legal, gente Uma proposta bem legal Principalmente se você quiser usar Como sombra Também dá pra usar Não só como iluminador E eu comprei duas cores só Comprei esse aqui na cor Vou mostrar Cor número 6 Que é essa aqui E a cor número 5 A cor número 5 Mais pra um rosê gold E a cor número 6 Mais pra um gold Gostei bastante desses iluminadores Ainda da Ruby Rose, né? Porque a Ruby Rose lança produto Que não sei Que tanto que lança produto Comprei essa paletinha aqui De iluminador Ó Que é esta Então vem três iluminadores E são super pigmentados Bem pigmentados mesmo Nesse tamanho de paletinha aqui Que é uma proposta pra você carregar na bolsa Esse aqui de blush, ó Então vem um iluminador E dois blushes Ou é um blush com brilho E dois sem brilho Ó Bem pigmentadinho também E esse aqui dá até pra usar nos olhos Se quiser Comprei a tão famosa Falada Idolatrada Base da Dalla Makeup Busquei, 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 busquei Encontrei a cor que Eu não sei se a minha cor é A3 ou se é A4 Mas eu decidi pegar a número 4 E dizem que essa base é vegana Mas há controvérsias também Dizendo que essa base não é vegana Então eu não sei Gente Não sei se é verdade Se não é Mas tem uma resenha aí De uma blogueira Que tem mais conhecimento Dessa parte Mesmo Entra em contato com as empresas Pra saber sobre os produtos E me parece que ela entrou em contato com a empresa A empresa não deu retorno pra ela Então parece que essa base aqui É uma base vegana de Taubaté Então vamos ver Eu não sei Mas eu não sou vegana nem nada Eu só tô fazendo um comentário Porque eu sei que pessoas que são veganas Se preocupam em usar produtos Que tem essa proposta Então não é bacana também Você comprar um produto E você ser enganado Não tô dizendo que a marca tá mentindo ou não Mas ela tem uma proposta de base vegana E parece Não sei se é ou se não é Tá? Mas eu vou testar E depois eu conto pra vocês Porque eu ainda não testei Comprei uma canetinha delineadora Que é esse risquinho que tá aqui Vamos fazer outro risquinho Que é da Mia Make Eu ainda não tinha testado nenhum produto da Mia Make Tá aqui o risquinho dela Ela é super pretinha Bem precisa A pontinha dela é muito bacana Eu fiz um risco meio torto aqui Claro que eu tô fazendo do lado errado Mas ela é bem pretinha Bem pigmentada Esse delineado que eu estou Foi com essa canetinha E eu gostei bastante da proposta Não tinha testado ainda Acho que nenhum produto da Mia Make É um produto da Cronos Da Natura Que é um protetor clareador fator 70 Eu queria testar Eu vi muita gente falando desse protetor Com cor E eu queria muito testar Então é esse aqui ó Da linha Cronos Vocês sabem que todos os cuidados de pele que eu uso Todo o protetor solar Tudo é da Mary Kay Mas eu fiquei super curiosa pra testar esse produto E como eu falei pra vocês Eu sempre tenho que trazer produtos Testar produtos aqui diferentes Pra vocês também E minha tia é consultora da Natura Então eu decidi pedir um pra ela Pra poder testar Depois eu conto pra vocês Se eu gostei Se eu não gostei Aí de cacarequinho Comprei unhas postiças Porque às vezes eu quero fazer um unhão Grandão Apesar da minha unha tá grande Hoje eu me cortei Fazendo o almoço Mas ó Minha unha tá grande Natural Não tá pintada Mas tá grande natural Mas às vezes eu quero fazer Uma unha postiça Então eu comprei unha postiça Né? E essa aqui eu paguei Oito reais Vem sem unhas Comprei o Tereco Teco Pra fazer uma Make de carnaval Assim, pra limpar pincel Porque o meu era bem pequenininho E às vezes pra limpar um pincel grande Acabava doendo muito a minha mão E esse aqui eu comprei Eu não lembro de que marca é Gente Porque eu tirei a caixinha dele Eu não lembro se é da Lacrylan Não lembro Não lembro de quem é Não tem a marca aqui também Cílios postiços Eu comprei alguns pares Dessa marca Mori Anjo Comprei na proposta 3D E na proposta 5D Que ó São lindíssimos Super naturais Não pesam E eu amei E cada cartelinha dessa Com dois pares Eu paguei 12 reais Então cada par de cílios 6 reais Eu achei assim Super Bacana Pra finalizar Eu sou louca dos pincéis Acabei comprando Alguns pincéis novos Pra poder testar Eu queria muito testar Os pincéis da linha da Mari Então eu comprei Esses aqui Estão sujos Porque eu fiz essa maquiagem Com esses pincéis Então eles estão sujinhos Eu vou testar mais Né? Pra depois falar um pouco mais Sobre eles E aí eu conto pra vocês E o outro também Da Mari Que eu comprei Foi esse aqui Que eu amei Gente Esse é pra fazer Contorno Eu achei esse pincel Um luxo E aí ó Você faz o contorninho Ele vai certinho Aqui ó Onde precisa Gente Eu amei esse pincel Ó Como ele é bonitinho Aleatório Comprei esse pincel Eu estou simplesmente Apaixonada É um pincel Da Macrylan Ele é o pincel G910 É um pincel Que eu estou usando Pra passar iluminador Ele é pontudinho Assim ó Ai gente É um rabinho de cavalo Só que bem grande E aí Esse aqui é da Ruby Rose Pra contorno Não usei ainda Pra saber Esse aqui é da Da Playboy Que é um É um pincel Desfumar Só que chanfrado E esses dois aqui Da Louise Ancy Que é desfumar Que eu também gostei bastante E estão sujinhos Porque eu usei Pra fazer essa maquiagem Mas Ah Comprei uma coisinha Que também é super útil Que da Macrylan Só não sei se é bom Mas eu comprei Na fragrância Margarida Que é 35 lencinhos Então você está com o esmalte Todo E aí é bom Ter esses lencinhos Na bolsa Então É isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo de comprinhas Eu tentei ser o mais rápida Possível O mais breve possível Não ficar falando Tanto das coisas Mas eu queria mostrar Pra vocês O que eu trouxe Pra poder ter Se vocês quiserem Resenha de algum produto Que eu mostrei pra vocês É só deixar aqui embaixo Que eu faço Se vocês gostaram desse vídeo Já dá aquele joinha Pra ajudar a divulgar o canal Aproveita aí Que eu estou de volta Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON